Música É isso aí caros amigos, tá começando aqui o 15 minutos fora do ar Clima dançante, de outra volta e tal E assim, fica aí com os maiores momentos da semana Tudo que rolou aí que você ainda não viu e tal Enfim, dançando, tem que dançar, pode ficar parado Tem que continuar no rock and roll Dança rapaz, dança, dança Como é doce esse teu mel As apelias me dão mel Mas me dão uma ferroada Ai meu Deus que uma ferrada Me ajuda aqui quiabo, a urca Tendo aqui o pão de açúcar, aqui tem ó Vamos lá, aqui ó, Botafogo Botafogo, pode ter Botafogo e o Maital, o Maital é um centro estratégico Quiabo, legal hein, olha aqui temos vários e-mails pra gente aqui Quiabo, essa noite começando com o e-mail do Elmar Seno Ele se intitula assim, dessa forma Olá, tudo beleza? Tudo beleza Eu estava vendo o site da MTV e vi uma enquete em que nós Temos a oportunidade de selecionar uma assistente de palco gostosa Para o descarga em MTV Olha a ideia dele, por que vocês dois não fazem uma enquete também Para que nós possamos selecionar uma assistente de apartamento Ia ficar mais interessante ver vocês com bundas Aí Por que vocês não fazem isso? É porque a gente é contra a exploração da mulher Que marca o nosso programa Você é contra, pai, eu ia achar maravilha isso aqui É um objeto do machismo exacerbado Você vê todo o programa de auditório, tem umas gostosas assim, né Tem até o Faustão tem umas lezinhas assim Aí é silêncio, não tem música nenhuma, elas estão assim Sai da minha bunda, é safadeza, estão assim Aí começa uma música qualquer Pode ser uma música, sei lá, do Mano Brown, bem barra pesada Elas fazem uma Uma coreografia de jazz, não sei o que Então vem cá, você está pedindo mulher gostosa aqui Por que a gente não bota aqui uns machos de sunga, hein? Ah, eu posso ficar nu aqui Não, não, não precisa não É machismo isso Então tá, você mulher, você tem direito sim A pedir, tá Pedir e-mails lá pro Faustão pra botar macho lá de sunga É, uma coisa bacana que a gente pode pensar do rádio É o seguinte, o rádio não aparece em ninguém Então é muito bacana que as pessoas têm vaidade com a voz Vaidade com a voz e não com o corpo, não é? Tem desfile de lingerie na televisão Imagina isso no rádio Agora ele está entrando com uma lingerie belíssima É, as polpas das nádegas agora se mostram de forma sensual E você ouvinte, daqui a 20 anos poderá estar vendo isso E quiçá se mastur... né? Ah, essa aqui coisou a mente humana Não, ele fala o seguinte Me apaixonei pelo dedo desta câmera Aquelas unhas másculas com sujeirinha no canto da unha Parece que essas mãos vão me pegar Não, sim Por favor, peça para lhe mostrar os dedos novamente Então vamos lá Os dedos não Eu tenho uma brincadeira aqui para você Que é a seguinte Indicador Muito bem, dedo médio Não Esse não é o dedo, esse é o polegar Não, não Esse é o indicador Indicador Fura bolo Mata piolho Dedo médio É, ok Muito parabéns para o meu câmera Poderia mostrar as suas mãos também, por favor, rapidamente? Poderia? A gente tem uma mão parecida, um dedo fino Bom, eu poderia dizer que pela sua mão, meu bem O tamanho do seu caráter Não é o polegar, enfim Cátia Fortes das Alagoas Ninguém mereceu esse momento O que foi esse momento? A gente tem que mostrar na mão, enfim Agora eu fico pensando o seguinte Tem sempre aquele casal que vai no motel e quer economizar, manja? Um que bota o outro casal dentro do porta-mala E o outro casal embaixo do banco Já viu isso? Ah, rapaz Isso já aconteceu várias vezes comigo, já Que bom, que bacana Aí fica aquele quarto pequenininho apertado E nove casais lá dentro Transando aqui assim Oi, querido Você pode chegar um pouquinho para lá? Tá batendo em mim? Tá? Obrigado Oi, querido Você me passa o preservativo, por favor? Isso, tá bom? Ah, pode deixar Esse espelho eu tiro Olha pra lá Eu olho pra cá Tá? Ótimo É, realmente Seria uma coisa louca isso Não é muito mal O Maitá Não pode esquecer o Tijucão aí, rapaz Mas o Tijucão tá tipo Atrás da... Tijucão, cadê o Tijucão? O Tijucão tá aqui, ó É normal, porque é cultural isso, entendeu? A gente aprende desde criancinha Que escuro dá medo Que a borboleta é boazinha Então a criancinha normal fala assim Eu fiz um desenho que... Eu desenhei um sol, uma casinha Um arco-íris, um au-au e uma borboleta E a criança que é doente foi assim Eu desenhei um carrapato Bebendo uma poça de sangue de noite Eu adoro sangue de noite Doente o dicionário Leu uma palavra qualquer aí É o funk disso aí Que é um grande sucesso Que a gente não conhece ainda Qual é? Rapaz, é o funk da facésia Facésia? Não é falésia, não? Não, facésia O que que é facésia? Facésia é qualidade ou modos de faceto Facésia... Ok, facésia É o funk da facésia Então vamos ser mais... E aí galera Vamos ver agora Esse primeiro lugar das paralhas Aqui na Pop Mix FM Será que existe esse nome? Tomara que não Vamos ouvir aí O funk da facésia Vamos lá Ela tá muito fácil Ela tá facésia Eu faço amor contigo Na pirâmide, na falésia Eu faço amor contigo Na pirâmide Oi, tá facésia Demorou Balanço, pancadão Você vem comigo Vem curtir essa canção Você tá fácil É demais Eu te quero Mesmo assim Eu quero você Toda falésia Só pra mim Não dá por quê Porque você fez isso Não quero Não vou faltar Vem já galera Então tipo Tem aquela sessão Lá no 15 minutos Tá no site Pra me mandar O vídeo Pra tu aparecer aqui No programa Certo? E é o seguinte Você no 15 minutos Tipo Solta aí você no 15 minutos Vamos ver se vocês melhoraram Nesses vídeos Solta aí Lá no 15 minutos Ah, pois é, isso aí foi um negadinho e tal, né? Já rendeu, rendeu alguma coisa, bacana, legal, continue mandando seus vídeos e tal pra você se dar bem, entendeu? Tipo, você conhecer mais mulheres e mais gatinhas e gatinhas e tal pra ficar mega pop e tal. E tipo, é isso, é isso, vem aqui em Rode, né? Continua com o Fora e Fora aí. Tem também aquela rádio que você troca a rádio do pastor que fica... Os reis que estão nos assistindo essa rádio... Você nunca ouve. Pastor de rádio é pior que da televisão, que ela é toda em aguda, assim, uma coisa horrível, né? Tem também porque era uma rádio pirata, né? Que é aquela rádio que toca... É, que é do RPM, né? Do Paulo Ricardo e tal, né? Isso, boa, você salvou agora. Um, dois, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu sei contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu sei contar. Quero ouvir, vem! Um, dois, três, sete, nove, quatro, seis, sete, eu não soube que não vai se contar. Por isso que tu ainda é soldado, tu ainda não sabe contar. Por isso que ele é soldado, ele ainda não sabe contar. O sargento sabe fazer conta, o sargento sabe fazer conta. Comil! O sargento sabe fazer conta, o sargento sabe fazer conta. Um, dois, três, oito, e 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 oito, Tchau.